A última vez que eu senti uma diferença tão grande assim na gameplay foi quando eu troquei de 60 Hz para 144 Hz. Um monitor com uma taxa de atualização melhor com certeza é o melhor upgrade para o seu PC se você busca vantagem competitiva ou se você quer realmente experienciar algo melhor do que você está acostumado. De todas as coisas que eu já testei no PC, teclado, mouse, mousepad, mousefit, tudo que você pode imaginar, a coisa que mais faz diferença com certeza é você sair de 60 Hz para 144 Hz para você sentir uma diferença bem grande na gameplay. E hoje eu estou aqui para te falar de um monitor que eu senti uma diferença tão forte quanto a de 60 Hz para 144 Hz, mesmo eu jogando com já 240 Hz hoje. Você deve saber pelo título do vídeo que eu não vou falar de nenhum monitor de 500 Hz ou algo absurdo desse jeito, mas eu vou falar sobre a tecnologia Dayak da Zowie. Dayak vem de Dynamic Accuracy e essa tecnologia que a gente tem nos monitores da Zowie faz com que eles tenham uma diferença muito grande em relação a outros sem essa tecnologia. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem um monitor de 240 Hz sem Dayak. Esse monitor atualiza em 240 Hz, do mesmo jeito que o monitor da Zowie, mas ele não tem o Dayak. A gente vê muito mais Motion Blur ou Ghosting, que para ser sincero eu achava que eram coisas diferentes, mas parece ser a mesma coisa quando você está pesquisando sobre o monitor, que é esse resto de movimento que fica na tela quando algo se mexe muito rápido. Você está vendo aí no vídeo que um monitor normal tem esse efeito na tela. Isso acontece porque o próprio painel LCD tem várias camadas de cristal líquido e lá atrás do painel tem uma luz que está sempre ligada. Essa é a backlight do monitor. Essa backlight, por estar sempre ligada, causa atrasos na imagem que a gente vê porque como tudo acontece muito rápido, até esse frame sumir, até essa luz sumir, já apareceu outro frame e esse borrão é do movimento constante. Com o Dayak, a Zowie consegue controlar a backlight do monitor para ele desligar entre os frames. E assim eles ficam a coisa mais lisa do mundo, meu amigo. E outra, mano, eu aprendi isso de um jeito tão gostoso nesse vídeo aqui, que se você manja de inglês eu recomendo demais você assistir. O cara manda muito, velho. Vou botar o link aqui embaixo. Na hora de jogar a diferença é indescritível. Eu poderia testar esse monitor que foi cedido para testes pela Nisei, que é a patrocinadora desse vídeo, e depois voltar para casa para jogar no meu monitor sem Dayak me fez chorar um pouquinho, cara. Não vou negar, não. Jogando Fortnite, justamente para a gente mover muito a tela, né, por causa dos movimentos do mouse, esses atrasos são muito perceptíveis, cara. Com o Dayak você vê tudo, meu brother. Tudo. Cada framezinho você vê na tela. E tudo isso no exato momento que ele está passando. Nesses clipes aqui de Valorant e de CS, do próprio canal da Zowie, mostram o quão absurda é essa tecnologia. Aqui a Jet passa com o dash dela, e no monitor com Dayak você consegue ver ela durante todo o pulo. Já no monitor normal, não. A gente tem esse motion blur muito mais forte. Por mais que essa tecnologia tenha vindo pensando nos players de CSGO por causa dos sprays, ou pelo menos é isso que eu vi no conteúdo da Zowie, existem jogos com muito mais movimento que CS e Valorant. E isso é muito mais notável em jogos assim. Overwatch, por exemplo, olha como esse jogo é, irmão. Se a gente já consegue perceber tanta diferença em taxa de atualização, imagina num monitor desse com o Dayak. No Fortnite, cara, é absurdo demais, cara. Eu queria ter ficado com ele um tempão jogando muito, para depois voltar e chorar mais ainda para o monitor com motion blur. Eu não consigo nem imaginar o quanto isso deve ajudar no tracking, velho. Eu já tinha ideia que o Dayak faria diferença, eu já vi muitos vídeos, essa tecnologia não é nova, mas eu não tinha ideia de que era tudo isso não, mano. A Nisei, que é a patrocinadora desse vídeo, e é uma loja gigantesca do Paraguai, é especializada em produtos de alta qualidade desse jeito. Com uma loja enorme e o melhor atendimento do Paraguai com toda a certeza do mundo, você vai poder colar aqui e decidir seus novos upgrades no seu setup. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo para você conferir o catálogo gigantesco dos caras, mano. Faz muito tempo que eu uso o mesmo monitor, eu uso um Alienware 240Hz, e na época eu paguei barato, foi o de um colega meu que estava precisando se desfazer do monitor, e ele me serviu demais até aqui, mano. Eu não estava pensando em trocar tanto assim de monitor, porque vocês sabem, né, que eu não jogo mais tanto assim, já falei isso algumas vezes aqui no canal. Então eu estava até vendo se tinha muita diferença de 360Hz, e eu vi que o pessoal não estava dando muito valor para o 360Hz. Mas depois de jogar no monitor com o Dayak, eu não quero saber de upgrade até eu poder ter um monitor dessa tecnologia aí. Já vi que a Zowie lançou um 360Hz, já estou de olho nesse modelo, vou juntar uma grana porque faz muita diferença mesmo. Eu falo sério, cara, eu testo muita coisa, muita coisa aqui no canal, inclusive o objetivo desse canal é sempre trazer uma review sincera, então já deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, mano, porque tem tanto canal que eu gosto tanto e estou sempre acompanhando justamente por causa da sinetinha. Talvez seja esse o seu caso, às vezes você está vendo o vídeo várias vezes, está me vendo, na verdade, várias vezes, vários vídeos diferentes, mas você não sabe que você não está inscrito. Então, pô, se inscreve aí e deixa a sinetinha. E mesmo testando tanta coisa diferente, cara, a gente sente sim a diferença, dá um conforto a mais, mas, mano, o monitor é inegável, velho, é uma parada surreal. Eu queria te falar uma parada caso você não saiba. Aqui no canal, cara, eu só aceito patrocinadores que deixam falar a verdade sobre os produtos deles. Então, apoia a gente, cara, deixa um likezinho no vídeo, compartilha com seu amigo que queira ver alguma coisa diferente, tem muita review aqui no canal e eu sempre falo exatamente como o produto é, os prós e os contras, se você ver meus outros vídeos, você vai ver que isso é verdade. Ter patrocinadores que apoiam isso, cara, que queiram realmente que o produto seja exposto do jeito que eles são, pra gente analisar como consumidor, eles são muito valiosos, mano. Então, eu queria agradecer de novo a Nisei e, pô, mano, dá uma forcinha aí no vídeo. Eu tô postando bastante conteúdo curto lá no meu Instagram, no meu TikTok, então já segue a gente lá também se você quiser ver esses vídeos mais curtos. E tamo junto, cara. Obrigado por assistir até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, mesmo depois desse breakzinho, comenta aí embaixo o que você passou no suvaco hoje, que eu tenho certeza que só a gente que assistiu o vídeo até o final vai entender.